Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. O Jabáfolia está confirmado para acontecer mais uma vez este ano. O repórter Pablo Magalhães chega com as informações do carnaval. Estou chegando com mais informações do carnaval de januária pelo sexto ano. Sexto ano acontece o Jabáfolia. E acontece aonde? No bairro São Domingos, na Rua B, na organização de Heloísa e toda a comunidade. Heloísa, tem carnaval? Tem sim, mas o sexto ano novamente. E quero convidar toda a comunidade e todas as pessoas visitantes, como todos os anos, para estar presente neste evento mais uma vez conosco, aqui neste evento. Mas este ano é o sexto ano que acontece esta festa, que começou por uma brincadeira. E vai continuar sempre com amor e carinho, respeitando a comunidade e todos os visitantes aqui conosco. Então, vamos falar da programação. Já está definida? Estamos. A programação para sexta-feira é banda beta, sábado, swing do Chico, domingo, banda estilo. Segunda-feira vai ser DJ Papalegos, o DJ da comunidade da São Domingos. E na segunda teremos uma grande festa como evento, uma grande boate, finalizando o carnaval de abafolia. Então, o evento é gratuito. E a estrutura? A estrutura é a seguinte, vamos ter palco, bandas, barracas, entendeu? Vamos ter abadás, ainda tem um abadás, venda ainda disponível. Tem um copo também disponível. E também é o seguinte, os visitantes que quiserem comparecer à festa, é livre e aberto ao todo o público. Não cobramos entrada. Então, a festa é para toda a comunidade, para todo Januarense, como não tem festa na cidade. Então, que venham participar do nosso evento no mais de sexto ano, que será bem-vindo. Isso também preocupa muito com a questão da segurança, né? E segurança nós vamos ter, porque a gente tem o apoio da polícia militar. Estive lá na polícia? Estive, vamos ter apoio do Corpo Bombeiros, temos tudo organizado, tudo de certinho. Palco, iluminação, som bom? Um bom som, um bom palco. E o que só faço é contar de regressiva, né? A sexta-feira. E tudo na paz, no amor e na alegria. E tudo na paz, com amor e alegria. Estamos aqui de braços abertos, esperando nossos visitantes. Mais um evento, por sexto Jabafolia, conosco. Ô, Eloísa! Bom demais! É, rapaz, tá, Eloísa, muito obrigado, sucesso aí nesse evento. A partir de sexta-feira, vou até repetir aqui, ó, a programação. Tem banda beta aqui animando no Jabafolia na sexta-feira, sábado, domingo, até terça-feira. A festa não para. Até terça-feira, a festa não para. Começa que hora e vai até que hora? Começa às 10 da noite e vai até às 4 da manhã. Opa! Então tá bom. Então, carnaval, a partir de sexta-feira, Jabafolia, contando com a sua participação, com a sua colaboração aqui na comunidade do bairro São Domingos. Lá sempre foi um evento bem organizado e com muita paz. Lá sempre foi um evento bem organizado e com a sua participação aqui na comunidade do bairro São Domingos.